RAPITO! Pronto, e aí, e aí... RAPITO! incoming Começou, vai, vai, vai... RAPITO! RAPITO! Vamo lá... Ai, pera aí! Pera aí, ai, pera aí... Tô com a gente no... Slender Multiplay... É deus, é deus, é deus... É deus, é deus... É deus... É deus, é deus... É deus, é deus... É deus... É deus... É deus, eu tô seguindo aqui... porque vocês são medrosos e eu não vou esperar ninguém vai vem Juan deixa o Guilherme de lado o bicho apareceu agora aqui só que eu tomei um susto do caralho saí correndo igual desesperado é eu falei eu tinha visto ele vocês não quiseram voltar não 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 brinca com uma coisa dessas caras a casa tem um negócio segunda vez que eu jogo na minha vida a gente achou três ai caralho a torre a torre a torre vai aparecer aqui sai correndo sai correndo eu tô na estrada tem uma um lugar aqui aberto aqui vocês estão na estrada eu tô atrás da te seguindo também eu tenho que sair daqui para te passar ah tô jogando aqui como é que eu vou eu não tá maluco eu acho que quem tá me vendo é o Juan cara eu tô seguindo aqui eu vou apagar a luz eu vou apagar a luz ó não continua a mesma coisa não então sou eu gente eu não tô vendo nenhum dos dois não é porque você é a dona da sal é deve ser isso pode ver a dona é a chefona ingressa tô vendo vocês eu olho para trás eu não vejo ninguém me solitária você tá sozinho pode dizer eu só vi vocês no início da da partida eu também eu peraí 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 a gente eu tô com o efeito na voz não 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 é 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 não que será que vai ser um idiota não tá gente que vai ser a pessoa que vai assistir esse vídeo me explica gravando aí pronto vai começar aqui começou e aí estamos aqui no Slender cadê todo mundo ali uma pessoa eu tô aqui eu tô aqui mas o que mais tomava susto não vai tá aí tá vendo tá eu vou acompanhar ela eu vou acompanhar ela eu não vi o bicho tchau gente 11 páginas tchau eu parei agora tô andando de novo quem que é esse daqui que tá andando aqui agora eu tô te seguindo como sempre pode ser eu parece um goku eu tô andando pro outro lado eu tô andando reto parada então para aí pronto já sei quem é você já sei já tô eu tô seguindo 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 é que ninguém me vê eu sou invisível nessa botega eu também não eu não sou mais invisível vocês conseguem me ver mas eu não tô fazendo você eu realista né esse chão a grama é uma direção não criemos o pânico eu nem entrava aí vai silêncio momento de tensão oh mano eu tô beijando as águas 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 eu não tô gostando dessa árvore eu não gosto de nenhuma delas eu não gosto de nenhuma árvore gente dá licença eu vou beijar minha árvore veja sua árvore do dia já deve ser assim em 15ª que eu vou beijar hoje estrelado e cadê céu tem árvore ó galera eu vou te dar seguindo rua vou beijar uma árvore não tô vendo uma pessoa andando de parada aqui fica dica fica dica fica dica fica dica galera fica dica cuidado com as árvores elas te travam na hora que você vai correr ó vou dar um beijo s2 ai meu deus ele apareceu na minha frente corre smack pronto agora corre caraca não é só a minha chave de ferro seria bom se ele emitisse algum som algum uivo eu sou o suave eu entrei desespero da primeira vez que eu vi ele ai que medo não tenha medo mas que medo mano se eu encontrar vou dar um abraço nele se eu encontrar eu vou correr e sair gritando eu vou largar o não me tirei boca a boca e vou dar meia bota para uma se ferrar tá achei uma estátua achei outra estátua pô ninguém achou nenhuma página agora até agora até agora é eu tô num cemitério e eu acho que eu acho que o cara foi esse cara eu consegui coletei uma página eu peguei uma página eu peguei uma página eu não peguei nada não porque eu tenho medo de pegar as páginas não fala ver se a gente não pegar todas as páginas a gente não vai ser libertados desse desse monstro que nos segue tomara que eles estejam seguindo você ai meu deus é um corpo maldito com o maldito com a mão onde vocês estão na boa a gente está na estrada que eu tô saindo da grama na estrada e entrando em outra floresta olha o olhinho vermelho ali que lindo eu não quero ver não tem alguém trechava no facebook agora só que a gente tem um papo vem me dar um beijo mwah smack para frente ai eu não consigo ver ninguém estou me sentindo ou eu to aqui do lado aqui excruída excruída eu não consigo ver o rolan sou invisível rapá oh mano cadê vocês passando a invisibilidade do minecraft a pessoa que tá falando comigo aqui no facebook aqui porque não dá mano cadê vocês não sei nem quem é ué ignora quem tá falando com você no facebook ignora véi gente tá andando aqui avulso 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 vou ficar parada pra ver se ele vem é ver ia lá vamos seguir aquele negócio daquele bagulho grandão lá é eu tô vendo aquilo também tava reparando vamo seguir vamo ir ah meu deus eu tropequei numa árvore e caí de boca eu conto os dias quantas horas pra subir eu não consigo caiu de que? de boca ah tá ué mas já não tava parado como é que você caiu ô velho galera vamo 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 decidir uma coisa todo mundo desliga a lanterna vixi desliguei ah é? desliguei desliguei agora eu tô com medo vou abaixar a lanterna sai correndo pra enger a lanterna eu sei o seu de ligar minha pra ficar tudo frito ah tá é a bone ah espera ai corre não corre não tô correndo eu tô correndo eu tô correndo de luz na pancada eu tô correndo de luz na pancada eu tô correndo de luz na pancada eu doideira com medo ó ah caraca ali 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 eu fiz 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 ali você viu uma ela a mãozinha ali espugada ali não apareceu foi foi eu fiz ali eu vi você viu uma mãozinha aí você viu eu eu vi, ele pressionou no teu lado e depois sumiu foi tipo dois frames só apaga a luz, apaga a luz, apaguei a luz apaga a luz pra aparecer conheço o capacete subiu apaguei a luz e agora eu to andando ele sempre aparece quando apaga a luz é, tem que aparecer logo essa merda, senão o vídeo não vai ter graça ele não veio meu nome e agora eu to seguindo negra aqui, que ela não sabe quem que é minha mão ta domente minha mão ta sua to suando ai ele ali, que ali é ai ele apareceu um olhinho dele caraca que ensuos me 자�atacou Eu não sei que o um, eu não sei nem que correr não! É o um grito do caralho aqui car! Oh, eu pulei da cadeira! É, mato. Replay, replay! AHHHHHH! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Eu... Pronto, já viram replay na edição. Caraca, meu irmão tá dormimitindo, daqui a pouco eu vou... ...de isso cara... Achei o papel Susto da porra Cadê? Tá pra cá Meu irmão tá suando aqui Tô vendo Ah tá, tô vendo, tô vendo Pega ali, por favor Ah, pega você Ah, fala sério, cara Então vamos lá junto comigo Por favor, sai enquanto a gente pegar todos os papéis Ih, galera, eu tô vendo um negócio ali de longe Eu tô vendo um negócio ali de longe Acho que é outro papel, hein Fica vigiando, fica vigiando pra mim aí Pra ver se o bicho tá vendo Eu vou pegar, hein, galera, eu vou pegar, hein Pega lá Fica vigiando aí Como é que me é? Vou ter essa aí, três, caraca Pegaram dois de abenço Ó, eu tô foda, filhão Vamos sair, agora eu vou andar Ai, o bicho tá meia ali, corre, corre, corre Aonde, aonde, cadê tu? Ah Que merda Dá um abraço nele Ah Caraca Descorrendo Tem que dar Jogar Grito Descantar Quero morrer não, eu quero pegar os papéis Voltei, voltei Sentindo minha falta? Não, não senti minha falta É, cala É, bom, chega Tchau Até a próxima Ô, velho, a gente já coletou três páginas Já coletei, né Porque o pessoal fica aí Miscando Isso aí, valeu Até a próxima Ô, Pietro, você pegou a página? Eu peguei Tchau Ada